Boa noite, gente linda do nosso canal, gente aí, grande família aí, né, que é abençoada por Deus aí que tá sempre nos prestigiando. Meus queridos, gravei um vídeo hoje, nós fomos à rua hoje, agora à tarde, nós fomos de busão, aí tava um barulho grande, né, a gente tava sentada bem na frente, aí ficou um barulho bem, bem grande e quase não se ouve eu falando, né, eu e Alessandro, né, mas eu deixei o som original, mas ó, eu queria chamar a atenção pra vocês que no final do vídeo, tá, lá nos créditos, né, onde parece nosso, nossos dados, nosso telefone, tem a música do nosso amigo, uma das músicas, são várias músicas que ele mandou pra mim e quando eu gravar uns vídeos assim, eu vou colocar no finalzinho, uma, a cada vez que eu gravar, eu vou colocar uma música dele e eu coloquei uma música dele e eu gostaria que vocês ouvissem, tá, o nome do nosso amado querido aí, o nosso compositor é Maxwell e ele é morador lá de Santa Catarina, ó, um beijo pra você, meu querido e obrigado por permitir, né, que eu colocasse a sua música aqui no nosso canal, eu espero que algum, que as pessoas gostem e que alguém possa se interessar na sua música, tá bom, um grande beijo aí, fique com Deus, meu querido, obrigado sempre, não deixe de assistir, de ouvir, né, meus queridos, ouve a música do nosso, do nosso, é, do nosso amigo querido aí do nosso canal, tá, que é tanto meu, amigo meu, quanto amigo de vocês, né, Alessandro, beijão aí, fique com Deus. E aí, gente, então, divulgamos de novo, a máscara tá no bolso, não dá pra pegar, né, Alessandro, beijão aí, é, de tarde, é, isso aí, é, isso aí, quer passar de felt like, é, Salto E aí Bom, é que balanço ali. Vou mostrar aqui. Vamos ver aqui lá. Vamos lá. Novamente, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pra frente. . 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 Tem que balançar muito a mão. Não vai nem entrar. 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 Não vai 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 entrar. Pra que fingir Se o amor que eu sentia já Se acabou Se acabou Não vai insistir Jogue fora o cristal Que se quebrou Que se quebrou Você não deu valor Ao meu sentimento Brincou-me e humilhou Todo esse tempo Agora decidi por um ponto final Te peço por favor Não me leve a mal Mas não vou deixar ninguém me humilhar Vou me valorizar Me valorizar Vou sair por aí Curtir umas baladas Fazer tudo sem medo Sem pensar em nada Sem pensar em nada Prometo dessa vez Fazer tudo certo Cuidar mais de mim Do meu coração Pra não cair Nas suas mãos Juro que cansei De viver assim Fazer tudo por você E você nada por mim Nada por mim Mas já tirei você Do meu caminho Agora são flores E não mais espinhos Não mais espinhos Não mais espinhos Obrigado.